Já está aqui nos nossos estúdios, é muito bom te ver nesse sábado, professor, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, Denise, Thiago, bom dia a todos. Lembrar que a decisão do Dias Toffoli, eu recebi quase em seguida, uns 15 minutos depois, foi às 3h45 da manhã, às 3h45. Alguém imagina que Dias Toffoli estava despacho normalmente nesse horário? Não, ele fez um despacho a soldo do interesse de Renan Calheiros e dos antirepublicanos. Bem, eu acompanhei, como todos nós, a toda sessão, teve momentos caricatos, mas eu gostei. Eu acho que essa legislatura promete muito melhor do que o ano anterior, foi tudo feito de forma transparente e gostei dos jovens senadores, jovens nos que estão recém chegando ao Senado. Foram muito corajosos e especialmente, eu gostaria de dar um voto de louvor e distinção a Davi Alcolumbre. Eu não o conhecia, é um senador que até então eu não estava nas primeiras páginas, mas ele agiu brilhantemente na condução da sessão, teve tranquilidade, estava isolado, porque nenhum desses senadores cardeais, muito conhecidos, que falam, nessa sessão foram lá para dar apoio efetivo à mesa. Teve um momento que a senhora Cátia Abreu roubou, ela é ladra, ela roubou o documento público. Isso é roubo, eu nunca vi desde que o Senado se instituiu em 1826, alguém roubar um documento em sessão. O eleitorado de Tocantins tem de cobrar essa mulher, ela roubou, não existe isso. Ela pegou uma pasta com documentos públicos e se apropriou. É caso de cassação, você de Tocantins, escreva para essa senhora. É ladra, ladra. Ela roubou o documento público. Isso não pode. E depois ela sentou na mesa e não saía. Renan sentou na mesa e não saía. E o Davi Alcolumbre agiu como brasileiro. Teve calma, tranquilidade. Cerca, eu não media, mas cerca de nove horas de sessão, não se levantou uma vez. Sabe por que não se levantou uma vez? Porque iam sentar na cadeira dele. E os outros senadores. Onde estava José Serra? Onde estava Tasso Gereissat? Alvaro Dias, Anastasia, Jarbas Vasconcelos. Que decepção, que decepção. Agora, teve outros senadores que, puxa vida, deu orgulho. Flávio Arnes, do Paraná. Gostei, Rodrigo Pacheco. Deu um show de Minas Gerais. Deu um show de competência, tranquilidade, conhecimento. Conhecimento jurídico. E vou listar outros, porque acompanhei toda a sessão e tal. Agora, Renan Calheiros interrompeu a sessão. Ele, olha, foi a casa da noca e tal. Aconteceu de tudo. Agora, o que importa é que Renan perdeu. Em síntese, ponto. Um, Renan perdeu. Dois, dificilmente será eleito hoje, mesmo com o voto secreto, presidente do Senado. Porque foi 52, 52 a votação aberta. Por voto aberto, 52. Então, nós somos 81 senadores, né? Portanto, você tem 50 do lado, 31 de outro. São 81 no total. Senta-se, ele perdeu. Não será presidente do Senado. Ponto. Pode garantir. Algo que nós já tínhamos cantado a bola no final da tarde aqui na Jovem Pan. Ponto 2. Importante. Importantíssimo tal. Provavelmente, ao Columbre, dificilmente pode ser que ele saia candidato. Sai, surge uma terceira via. Aí que, assim, pode ser um, Simone Tebbit, MDB, uma possibilidade, né? Que seria uma candidatura de conciliação. Ou um senador não envolvido em tudo aquilo. Mas o que importa? O Brasil ganhou, Renan perdeu. Segundo. Não vão misturá-los com bugalhos. Eu estava cantando a bola durante a sessão. Ou seja, alguém vai dizer assim. A política das reformas foi prejudicada. A aprovação das reformas. Porque Renan era fundamental. Renan é cangaceiro. Renan é cangaceiro. Cangaceiro. Mas ainda, Lampião tinha alguma honra. Renan não tem honra. É um homem sem honra. Sem trabalho. É corrupto. É ladrão. Então, quem teve a coragem ontem de enfrentá-lo, eu gostei muito. Gostei muito. Senti silêncio. Na bancada de São Paulo, só falou um. Major Olímpio. E falou bem. Pouco, mas bem. Os outros ficaram em silêncio. Esperi de um homem ridículo. Esperi de um homem ridículo. Ter o dó do eleitorado de Santa Catarina. Ter colocado esse senhor. no Senado. E não é a primeira vez. Dó. Dó do eleitorado. Mas olha. No final. O Renan perdeu. Ao que eu estimava. Já tinha comentado aqui. Às quatro e meia da tarde na Jovem Pan. Que ele ia perder. Perdeu. Não sei se o Columbre vai vencer. Ou se surgirá um terceiro candidato. Porque se Renan ganhar. Aí vai haver um racha no Senado. Vai parecer um pouco Roma Antiga. O Monte Aventino. Mas depois falamos sobre isso. Tchau. Obrigado.